Música Meu nome é Ana Maria, nós estamos aqui, eu sou vice-presidente do sindicato, nós estamos aqui com o século da UEMES porque nós estamos protestando que nós estamos com o pior salário do Brasil entre as universidades públicas o governo prometeu no palanque que ia corrigir as distorções salariais e nada fez então aqui nós estamos enterrando, a proposta dele está sendo enterrada, porque ele só prometeu e não cumpriu e nós estamos aqui protestando, porque nós estamos amargando aí, 3 anos de governo do Reinaldo Zambuja 23% de defasagem salarial, o pior do Brasil então nós somos aí 184 assistentes de nível médio e 168 técnicos de nível superior nós somos 352 técnicos ao todo para atender a sede em Dourados e mais 14 unidades no sul-manto-grossense Esse movimento é de paralisação ou é uma advertência? Nós estamos parados já há dois dias de paralisação e nós vamos retornar e fazer e qualquer coisa se a gente não for atendido nós vamos dar continuidade Outra coisa que eu quero destacar, na história da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul é a primeira vez no governo Reinaldo Zambuja que nós estamos parados porque é o pior salário do Brasil, não é a gente? É a primeira vez na história Todo mundo triste, porque não é fácil